Encontrar-te me fez criança Porque já eras minha Sem eu saber sequer Porque eu sou o teu homem E tu, minha mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste em minha alma Como um amanhecer Porque foste o que tinha de ser E tuas mãos foram recording Porque foste em minha, Como um amanhecer E você pode ter que ser E você pode ter que ser Amém. 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 Amém.